Ele não me é indiferente e sinto vontade de estar próxima dele. Flávia, qual é o rapaz que te atrai mais na casa? É o Fernando. É claro que eu tenho mentes e não é. Bruno, esta noite vai aproximar-se da Flávia. Aqui vens-te para a minha cama ou eu para a tua? Com quem é que preferiria dormir? Com o Bruno, como é óbvio? Hã? Não sei. O Bruno vai dormir lá? Quer? Sim, tenho frio. Se ela tem frio, qual é o mal aquecer a princesa da casa? Vai aproveitar para se aproximar do Bruno. Está lá, Bruno. Sim, sim, sim. Isto vai dar para o torto? Estou chocado. Estou chocado. Estou indo a noite, por favor? Ótimo. Foi, não foi? Foi a melhor da que eu conseguia. Não, não quero ter nada. Eu posso ter alguma coisa com o Bruno. Vamos pegar isso. Mais dele do que tu, não é? Corto. Tenho um carinho especial pela Flávia e gostei de me aproximar dela. A vossa missão foi bem sucedida. E a partir deste momento, a responsabilidade é exclusivamente dos dois. Felicidades. Todo casadinho. Portanto, a voz literalmente empurrou para os braços da Flávia, não é? Mas você também não se fez muito rogado. E funciona sempre aquele desculpa, assim, debaixo do edredom e pronto. Fazer as pazes é tão bom, não é? Basicamente, lá está. A voz disse, tenho uma missão para si. Tenho que se juntar. Tenho uma missão. E mais uma vez eu segui os conselhos da voz e fiz a missão. Tudo com muito sacrifício. Com muito sacrifício. Exatamente. Mas quando a voz disse, agora isso fica com vocês. Vocês é que decidem o que é que se querem continuar juntos ou não. E... Não me lembro da voz que é dito. Olha, agora disse, não é? É da vossa inteira responsabilidade. E você estava assim com as mãozinhas, lá está com as crianças, assim, naquela... E agora? E agora não sai daqui, não é? E ficou lá. Não saiu. Teve uma imprecância por causa disso com o Fernando, porque o Fernando estava ali, também vimos agora nesta VT, estava ali a atirar, não sabia nada da vossa relação, que também ainda não era relação, e atirou o uisco. E ela estava ali, também não sabia nada, e pronto, chega você, anda para a minha cama e tal. E o Fernando ficou danado. E a partir daí, arranjou uma implicância que você implicava com ele. De que maneira? Foi o mais... O fofo? Foi o mais duro para si ali dentro. O fofo era como se chamava o Fernando, lembra-se? Foi o mais duro? O mais duro de roer ali dentro? Eu não considero que ele tenha sido o mais duro de roer.